O que é isso? Gente, o que é isso? Quer água? Vai perder o desafio. Quer um copo d'água? Ele tá todo vermelho. Gente! Fala! Galerinha, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui porque vocês pediram muito em vários comentários pra gente fazer aqui no canal o desafio do troca, não é mesmo? Tô vendo um monte de ingredientes aqui. Alguns eu já gostei bastante e outros eu não sei ver o que tá aqui não. Mas eu vou te explicar por que que está aqui. O Rui nunca fez o desafio do troca. Ele nunca participou. Eu já participei no canal Me Lhe Redivertem. Então, vamos... Vocês já devem conhecer aí, né? Nós estamos aqui com... Quais são os ingredientes aí? Me mostra. Tô escolhendo os meus aqui, ó. Quero batata, chocolate e biscoito. Você acha que é moleza assim? Assim que funciona? Você escolhe qual que você vai comer? Pode ficar com os outros. Ah, muito obrigada. De nada. Ele é tão bonzinho. Vamos voltar aqui os ingredientes e mostrar o que nós temos. Dois ingredientes bons nós temos. Balinhas, pipoca, biscoito recheado, batata chips. Gente, eu adoro batata chips. Tá aqui já... Eu também. Eu quero tirar batata chips. Eu quero tirar batata chips. E calda de chocolate. Meu Deus, é muito bom. Nossa calda é deliciosa. E você? O que você tem aí pra você tirar? A tarinha ela deixou, né? Pra apresentar aqui a parte ruim da brincadeira. Alho. Alho curto. Pra ficar com um bafo horrível. Limão. Biscoito de cachorro. É o biscoito do Pimpe, gente. O Pimpe gosta, mas eu acho meio difícil. Tem que ser bom. Ah, ainda tem que ir. Pimenta, que é ardida. Essa daqui é ralapenho. Direto do México pra queimar sua boca aqui. E pra mim é pior de todos. Esse se eu pegar, eu tô frito. Que é a cebola. Gente, o Rui odeia a cebola. Até na comida. Você não gosta da cebola. Pode imaginar aquele crocante aí. Nossa, já me dá até um negócio aqui. O que eu não quero tirar de jeito nenhum é o biscoito de cachorro. É, você tira numa boa. Você tira numa boa o biscoito de cachorro. Você não fez comer a ração? Mas você comeu a ração sem saber que tinha a ração. No meio de chocolate. É bem diferente. Mas tu acha que o gosto é de quê? Batata frita? Ah, mas com chocolate meio que dá uma camuflada pelo menos. Quero ver esse biscoito de cachorro. Mas vem cá. Se tirar, tem que comer inteiro? Não, pelo menos a gente vai quebrar e comer uma metade. Igualzinho a gente dá pro pimp. Igualzinho a gente dá pro pimp. Então, gente, nós já estamos aqui com as vendas. Vamos parar de enrolar. E vamos ver quem é que vai se dar bem nesse desafio. Lembrando que se cuspir ou não comer, perde ponto. Então, você acha que você vai ganhar? Cara, eu tô preparado pra vários ingredientes. Eu não sei não. E os pra cebola, cara. E os pra cebola. E os pra mim, ó. E qual que você acha melhor deles? A pimenta também, ela é... A pimenta é forte. Ela é fortíssima. Qual que você acha melhor deles? Pra um almoço ou pra sobremesa? Ah, pra qualquer um, né? Que nenhum aqui é almoço. Chips. Posso passar a batata na calda de chocolate? Eu gosto muito dos dois. Eu não consigo decidir qual é melhor. Coloca os dois juntos. Gente, então vamos começar, né? Então, acompanhe o vídeo. Então, vamos começar a brincadeira. A gente vai tirar um paroímpa pra ver quem começa com o olho vendado e quem começa comendo os negócios que estão aqui na mesa. Não é bem assim. Porque quem começa com o olho vendado é quem vai comer. Ah, vocês entenderam. Vocês já conhecem a brincadeira. Eu não sou novo aqui. Tô completamente perdido. Eles estão aprendendo. E essa cebola me olhando aqui tá me deixando nervoso. Eu tô com medo desse biscoito de cachorro aqui. Tá em chazinho. Vamos lá. Vamos lá. Ímpa. Tá. Ai, peraí. Ganhei. Ganhei. Ai, cebola. Já tá comendo cebola. Aí, então, eu vou escolher que você começa com os olhos vendados e eu escolhendo. Tá. Então, vamos lá. Vocês confiam nele, gente? Deixa, peraí. Ah, dá pra ver nada, cara. Dá pra ver aqui. Peraí. Ó, não vai ficar a zona aí que eu tô enxergando porque meu nariz não deixa o negócio ficar no olho, não, tá? Gente, o nariz dele realmente põe pra frente aí dá uns buraquinhos aqui mas eu vou segurar aqui só serve pra respirar. Dá pra ver nada. Dá pra ver nada. Olha mais pra baixo. Então tá, vamos lá. Você troca... Troca! Calma, cara. Nem comecei. Tô ansioso, tô ansioso. Você troca esse por esse? Não, não troca. Ai, não acredito. Qual foi a minha sorte? A Franséria tá me zoando. Ai, gente, eu te peguei o biscoito recheado pra trocar pela sua maravilhosa cebola. Já me livrei, né? Porque não volta depois. Não volta depois. Não pode usar mais. Sai cebolinha, sai. Mas pra você pode sair? Não. Será? Sai da mesa. Sai da mesa. Não vale mais. Eita, meu óleozinho. Que delícia. Muito obrigado. Puxa vida, não acredito. Vamos separar aqui a cebola. Adoro, adoro o biscoito. Vai ficar aí se deliciando com óleo? É isso mesmo? Vou. Tá bom. Tem um pouquinho mais aqui, mas pode um só já está muito bom. Na hora do bom, você vai querer tudo. Na hora do ruim, é uma mordidinha. Já tô até vendo, né? Claro. É o que que eu saborei o biscoito de cachorro? Tem que saborear. Pra ganhar o ponto, tem que saborear. Tem que comer direito. Vamos lá. Vou baixar o meu. Minha vez. Vamos lá. Você troca esse por esse? Ai, que medo, gente. Eu queria poder ter uma dica. Ai, não sei. Eu tô sentindo só o cheiro do biscoito recheado. Não consigo nem sentir o cheiro do que que pode ser. Deixa eu pensar. Troca ou não troca? Troca ou não troca? Troca ou não troca? Troca ou troca? Troca ou troca? O que que eu troquei? Esse por esse. Esse por esse ou esse por esse? Qual que foi? É esse por esse? Sério, qual que foi? Troca ou esse por esse, cara? Se deu bem. É, eu não aguento mais pimenta nos desafios. É, show pimenta, show pimenta. Você não sabe se eu pinguei pimenta na batata? Ai, não valia. Ai, ó, ó, ó. Se deu bem, né? Nós dois nos demos bem na primeira rodada. Na verdade, eu acho que é um dos melhores. É, a batata e o biscoito são muito mais. Tem que tirar o biscoito, né? É, pode tirar o biscoito. Pronto, é uma só. Tem o que? O pote inteiro? Não, é porque ela é muito fininha. Pera aí, ela é muito fininha. Tem que ser mais. Não é rodízio não, cara. Ó, tá sobrando, ó. Só coisa... Tem que ter coisas gostosas ainda. Tem. Na calda. É a nossa calda. Na calda é que todo mundo quer tirar. Só mais uma, gente. Só mais uma. Por aí. Pode ficar tranquila se quiser. Pode ficar comendo aí até amanhã. Um monte de batatinha. E eu vou guardar elas pra eu comer sozinha depois. Se não, você pega as minhas batatinhas, ó. Vamos lá. Agora, minha vez de novo. Vamos de novo. Liste, prevenir. Prevenir. Só não aperta meu nariz. Ele é grande, mas se eu apertar eu não respiro. Então deixa eu ficar limpa aqui, gente. É, é. Abaixa mais. Eu tô dando fechado, cara. Como é que eu vou ter certeza? Pisca. É verdade. Então vamos lá. Você troca esse por esse. Esse por esse. Troca. É. Troca. Você trocou o barlinhas por biscoitinho de cachorro. Ele vai sair latindo, gente. Depois. Peraí que eu vou escolher o tamanho do biscoito e do Pimp. Gente, o Pimp é homem. Ele bate muito. Tem que ser gostoso. Não, olha só. Ele dá três biscoitos desses. Olha só. Tem que ser um terço, ó. Não, não. Dá dois. Não inventa. Dá dois. Eu vou partir aqui. E você vai contar pra gente qual é o gosto desse biscoito de cachorro. Deixa eu escolher a metade, pelo menos. Eu parti igual, ó. Tamanhos iguais. Nossa, aqui tem um grão a menos. Nossa, o cheiro é ruim. O cheiro de ração. O cheiro é ruim e é muito duro. Ai, que nojo, só de ruim, gente. Tem gosto de quê? Ai, que nojo. Só do cheiro aqui. Subindo o cheiro de ração aqui, bravo. Pode beber uma água? Não, não pode. É muito seco. Ele puxou toda a água do meu corpo. Dá pra ver que ele é bem ressecado e duro. E tem gosto de quê? Tem gosto do cheiro de ração. Tem gosto do cheiro de ração? É. Tem gosto da ração também, o diabo fez comer, né? Tá vendo? Eu sou tratado como um cão. Não tem um gosto, assim, que a gente possa falar mais parecido. Sei lá, pão velho. Cara, parece aqueles biscoitos que tem gosto de nada. Sei lá. Não tem gosto muito. Pode não. Só é ruim. É um ruim esquisito. É um ruim seco. Mais uma mordida, então. Ai, que horrível. Ai, não sei como é que ele consegue. Claro, tinha que comer inteiro. O fato é que eu fui comer inteiro e tu não sai daqui hoje. Não, vou deixar passar, gente. Ele comeu bastante. Olha como era. E olha como ficou. E vai ficar chateado comigo. Ai, mas o cheiro que tá vindo aqui. Tá horrível. É um cheiro de ração. Ai, gente. Eu juro que me embrulhou o estômago de ver você comendo esse biscoito de cachorro. Gente, escrevam aí nos comentários o que vocês acham pior. Esse biscoito de cachorro, a pimenta, a cebola, o alho. Mas ganhou. Ganhou o ponto. Conseguiu comer. Nossa. Vamos para o próximo? Vamos. Ai, eu tô com a lixinha d'água. Meu Deus. Não. Peraí, agora sou eu? Isso é, né? Vou baixar aqui. Você troca. Esse por esse. Ai. Eu não troco. Agora, você se deu mal então. Mentira. Porque se você trocava esse por esse. É verdade isso. Eu vou ver depois no vídeo. Pode ver. É verdade? E como é que eu vou comer? Você não vai comer. Você vai fazer assim, ó. Ficar mordendo e chupando limão. Ai, meu Deus. Vamos ver se eu ficar brincando. Ah, tá com cara de quem tá chupando limão. Vamos ver qual é a cara que ela vai ficar. Se a cara de chupar limão é uma cara muito feia. Deixa eu ver. Faz tua cara de chupar limão aí que eu quero ver. Eu só vou fazer a cara chupando limão, mas eu tô com medo. Eu quero ver. Calma aí. Calma aí. Tá de brincadeira, né? Pera aí. É um mordidão. Mordidão. Que ridículo. Isso não é uma mordida? É um mordidão. Tá com cara de chupando limão. Toda hora. Agora valeu, ó. Agora valeu. Agora valeu. Ponto ganho. Ai. Tô ardendo os pecinhos. Tô vendo que até agora a gente tá só se dando mal e tá empatado. É isso? Não. Porque eu tirei a batata chips, que era boa, e você tirou o biscoito rechado, que era bom. Tirou o limão? Agora, até agora, eu tirei um ruim e um bom, e você tirou um ruim e um bom. Tá faltando algum? Tá faltando algum. Não. As balinhas eu já... Foi limão, hein? Esse já foi. Ah, a balinha já foi. Ah, então falta só esse. Então esse a gente pode fazer os dois. Eu faço pra você e você faz pra mim. É verdade. Porque se tá faltando um, para. Cara, é verdade. Tá faltando. Olha só, cara. Comer alho e comer uma caldinha de chocolate não tem comparação, né? É verdade. Vamos ver agora aí que... Foi eu, né? É você? Nossa senhora. Gente, não é qualquer alho não. É alho cru. Porque aqueles alhos fritinhos, que vão na pizza, etc, é um alho muito gostoso. Eu gosto. Ó, aquele é uma delícia. Agora você comer um dente de alho cru, é horrível. Versus uma calda de chocolate maravilhosa. Ah, tem caldinha, vem pra mim. Então vamos ver. Tem caldinha, vem pra mim. Vai lá. Abaixa. Só pra gente deixar aqui as regras claras. Se eu tirar a calda, depois eu faço pra você, você já tem que comer automaticamente o alho, ou depois eu faço pra você e vai na sorte também? Os dois não é sorte, como é no desafio da troca, não vale, não. Mas isso também, nós dois podemos comer alho. É, pode acontecer. Nós dois podemos comer um chocolatinho. É verdade. Vamos lá. Vamos de novo tapar ele aqui, deixar ele sem respirar. Já comi um biscoito de cachorro. Eu tomei um biscoito do pinho. Você tá apertando meu olho, você tá apertando meu nariz. Eu tenho que apertar tudo pra você não ver. Então vamos lá. Ah, você troca esse por esse? Troca. Ah, alho, 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 alho. Mentira. Você tá comendo um dente de alho. Mentira. É o chocolate, pode falar a verdade. Não, eu falei, você troca esse por esse. Eu falei, não. Você é todo feliz. Troca, troca, eu quero muito um alho. Eu vou ver também depois. É, até lá, gente, não tem como mentir. Ai, que horrível. Muitinho. Gente, ai, esse cheiro de alho infestião da sala inteira. Depois não tem como te dar nem um beijinho. Depois disso, você sabe disso, né? Ai, que isso? Que? Oh. Gente, que isso? Que é água, vai perder o desafio. Que é um copo d'água? Ele tá todo vermelho. Gente, que é água, eu pego. Perdeu o desafio. Que isso? Olha aqui. Ele tá vermelho de verdade. Todo vermelho. O olho tudo tem aqui assim. Tô com medo. Você tá virando Hulk, só que vermelho. Caralho, quase que eu vou te esmaiar. Quer uma água? A gente pega uma água. Não, vou acabar logo. Depois eu vou pegar uma água. Tá virando frisulados por quê? Achei que alguém vai te ajudar? Pode ir? Quer água? Não. Eu tô chorando. Eu vou ganhar. Gente, esse bafo aqui de alho tá duradíssimo. Nossa senhora. Vai aguentar esse bafo uma semana. Uma semana. Eu vou fazer, não vou escovar o dente. Ai, que porquinho. Vai ver só. Dá aquele beijinho de dormir. Que porquinho com esse bafo de alho. Então vamos lá. Olha bem pra baixo. Agora também que eu como. Ai, meus cílios. É, você troca esse por esse? É, não troco. Sim, sim. Eu me engano. Mentira que eu ouvi você fazendo assim. Não, mas você troca esse por esse? Ah, não acredito. E não tem mais nenhum descascado, né? Tem que descascar. Descascar pra você. Produção, me arruma a faquinha. Eu preciso comer ele inteiro? Ou eu posso comer só um pedacinho? Que nem eu, um tiro. Mas você é muito maior do que eu. Traz aí, pode vir. Muito obrigado. Águinha lá. Vamos deixar água aqui pra Renata. Eu sei que ela vai precisar. Você é muito mais maior do que eu. Você é mais pesado do que eu. Então tem que comer menos. Cara, eu tenho certeza que você vai cuspir isso aqui. Então já prepara um pratinho aí pra cuspir. Pega aquele pratinho ali, ó. É impossível, é impossível. A parada é muito boa. Se eu não comer esse, acabou, né? O desafio eu perdi. É isso? Deixa eu pegar o pratinho. Porque eu sei, eu sei que você vai cuspir. Tá aqui o seu pratinho pra cuspir. Sua aguinha. Toma. Tô com medo, gente. Não dá, impossível, é possível. Meu estômago tá queimando. Ai. Não, cara. Tá inteiro. Ganhei. Ganhei mais um. É impossível, cara. É impossível. E eu comi só isso aqui, ó. Comi. Eu falei, eu não vou pôr direto na boca dele. Eu fiquei com medo. Vocês viram como é que ele ficou? Eu vou desmaiar. 15 kg. Ficando vermelho. Eu estou morrendo. Ai, eu nunca vi, cara. O alho desce queimando. Aí ele chega no estômago e faz assim, ó. Pum. Eu fiquei com tanto medo aí do David. Suando vermelho. Eu falei assim, eu vou comer só um pedacinho. Se for tranquilo, eu como o restante. Sentiu o que era aí. Gente, as meninas estão aqui e elas estão fazendo assim, ó. O pedô do alho que tá saindo da boca do Rui. Ele deu um soco e falou assim, ah. Que horrível. Gente, horrível. Eu vou pegar mais água depois. Como é o alho? É, eu realmente, eu acho que de repente o biscoito do cachorro até conseguiria. Agora o alho realmente... O alho é sinistro mesmo. Começou a arder tudo mesmo. É. É, mas e aí? O que você achou desse desafio? Tirando da parte que você quase desmaiou por causa do alho? Olha só. Eu gostei muito mais de desenhar. De montar bonequinho lá com malhinha. Do que comer alho. Ah, isso eu tenho certeza. Você arrumou uma boa pra mim nessa ideia, né? E olha que dessa vez nem foi amado. Tá todo mundo vindo aí, ó. E o alho e o biscoito de cachorro. Dessa vez, ó, não foi trollagem, não foi nada. Saiu porque saiu. Foi tudo pela vitória. O que que eu ganhei? O que que você ganhou? Mais um desafio vencido no canal. Uma pontuação. Um ponto. Tá bom. O Rui também só você ganhou. Ah, Stephanie, gente. A gente ficou na dúvida, né? Eu acho que tá. O desafio Arte com Balas. A gente ficou na dúvida. Tá empatado ali. A votação tá muito, assim, apertada entre o Rui e eu. Eu acho que a gente vai considerar Arte com Balas um empate, né? Mas quando eu já ganhei duas, pode ficar com essa pontuação. É? Quem vocês acham? Fala aí que venceu. Vocês viram? Pode falar. Tio Rui. Você também acha que o Tio Rui venceu do Arte com Balas? Eu ia. Ah! Estamos empatados. Empatados. Tá bom, tá bom. Empate é um bom resultado. Então, gente, eu adorei fazer esse desafio. Eu adorei mostrar esse desafio pro Rui. Eu adorei ver o Rui quase desmaiar. Eu não gostei. Nem um pouco. Eu vou confessar que eu fiquei preocupado uma hora. Cara, na hora que eu engoli mesmo, eu acho que eu me arrependi depois que eu engoli. Porque eu não sabia que o negócio ia queimar tanto. Ele ficou aqui desesperado, gente. Eu acho que por isso que as pessoas falam, né? Que alho, o negócio de febre, faz você suar. É, que alho melhora algumas doenças, né? Falam. É verdade. Porque dói tanto o estômago que tu não sente mais nada. Mas eu achei bem divertido. Gostei muito de fazer esse desafio. E não esqueçam de deixar dicas pra gente. De mais vídeos pra gente fazer no canal. Deixar muito like. Se inscreverem e ativarem os sininhos das notificações. Ah, e se inscrevam também no nosso Instagram, não é? É, o mundo da rei do Rui. Isso aí, mundo da rei do Rui. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.